Oi, oi, pessoal. Tudo bom com vocês? Estou de volta trazendo mais um vídeo de 10.54 e dessa vez o desafio de 100 vezes com a nossa querida Sté. E aqui está ela. Como a gente tinha deixado ela da última vez que era conversando com esse Ricardo. E... O que será? Ele está dando tchau e eu vou pedir para ele passar o tempo. Ele já aceitou, ele está romântico, então eu vou pedir para ele passar o tempo com ela. E a missão hoje é que ela engravide. A gente precisa que ela engravide. A última vez a gente ficou cuidando mais do pessoal e tal, mas não. Vamos agora investir no próximo baby. Que falta só mais um para completar a casa aqui, né? Eu preciso mandar um embora. E eu vou pedir para ele passar o tempo. Pedi para eu passar o tempo. Ele ia dar tchau, mas aí eu não... não. Perguntar sobre a carreira dele, o que é que ele faz da vida, sobre o dia. Ele pode ficar um pouco... Perguntar sobre o autor favorito. Ele é jardineiro. Nos jardins para todos. Vou fazer pose sensual. Será que ele vai... Olha a moça andando aqui, lua. Beijar mãos. Ele está paquerador, né? Então... Oferecer roda. Ele gostou? Ele gostou. Perguntar sobre vida amorosa. Mandar um beijo. Abraçar romanticamente. Confessar atração não. Confessar atração não sempre dá merda. Ops! Não posso te xingar, desculpa, gente. Primeiro beijo. E aí a gente já vai lá para casa para... tentar ter o bebê, né? Já que eles vão se beijar. Daqui a pouco ele nasce azul. Já pensou assim, meu filho nasce azul? Nossa senhora. Eu mudo a cor, tá? Se ele nascer azul, eu estou avisando que eu vou mudar a cor. Para depois se não ficaria mais alí. Isso não vai. Vou mudar. Meu filho não vai ser azul. Eu vou colocar aqui para a gente ir lá. E é isso. Eu vou dar um corte. Daqui a pouco eu volto com vocês. Tá certo? Então, voltamos aqui. Fábio também voltou da creche. E eu vou ver se já dá para tentar ter um bebê. Deixa eu dar uma olhadinha. Porque, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tentar ter um bebê com... Ricardo. Vamos que a gente... Gente, a gente não pode perder tempo. Esse desafio a gente não pode perder tempo. De jeito nenhum. Porque o tempo está acabando. Já tem muito bebê. Temos que tirar alguns de casa e fazer mais, gente. Quantos bebês a gente já tem? A gente já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis bebês. E agora a gente vai fazer o sétimo. Espero que ela fique de primeira. Porque parece que ao longo... Quando está passando o tempo ela vai ficando mais difícil de ter. Ah, mas eu comprei a paradinha de fértil. Então, acho que não tem problema. Ela está com fome. O bebê está dormindo ou está chorando? Está dormindo. Deixa eu fazer logo o teste aqui. Porque se não foi eles já tentam de novo. Deixa eu colocar ela para fazer o teste. Uhul! Ela está grávida. Isso. Ajudar um amigo. Um amigo de Arthur não estudou para a prova importante de hoje. Como Arthur vai fazê-la mais cedo ele pode se lembrar facilmente das perguntas e passar a resposta para um amigo. Ele deve fazer isso ou deixar o amigo se virar? Eu ajudaria meu amigo e eu vou fazer isso porque a gente sempre tem que ajudar os amigos. Não callem. Mas se seu amigo não fez não estudou porque não pode por algum motivo ajude. Eu vou só para as respostas. Talvez ele se terre mas vale a pena. Aula de educação física. A turma de Caio deve correr voltas. Muitas voltas na aula de educação física para desenvolver resistência e capacidade pulmonar. Ele está quase terminando a primeira volta quando nota um espacinho embaixo da arquibancada e o tamanho certo para dar um descanso. A professora não estaria se ele ficasse de fora por algumas voltas? Não vamos fazer isso. É muita sacanagem. Continuar correndo. Vamos ver. Deixa eu dar pausa. Se é preciso de algumas respostas para garantir que o amigo de Arthur passe na prova. Agora ele lhe deve um grande favor. o que não é nada ruim. Está vendo? Que é bom. Agora o amigo do Arthur vai poder ajudar ele quando ele precisar. Ganho de desempenho. Eita! Ele odeia a criança. Caio olha em volta e decide que é arriscado demais. Mas imagina aquela sombra fresca e faz ganhar velocidade. Caio termina suas voltas com um novo recorde. Ganho de desempenho. O dia de aula de Arthur acabou. Todo mundo voltou da escola. Isso mesmo. Notas subiram. Para tudo. Vamos envelhecer alguém. É isso mesmo? Ai eu bati. Fiquei tão emocionada que eu bati. Alô no microfone. As notas subiram. O Benjamin andou se esfaçando e agora ele é o aluno nota 10. Vamos envelhecer o Benjamin. Uhul! É assim que eu gosto. Eu vou colocar para ela fazer uma... Ai, para. Para ela fazer um bolo porque eu quero envelhecer ele. A gente coloca aqui. Ai, cadê? Contrata provedor não. Cozinhar. Um bolo branco. Vai. Cozinha para o teu filho que o teu filho vai envelhecer. Ai, gente. Que bom. Mais um adolescente. Que bom. Você está com fome, né? Deixa eu colocar aqui para você comer alguma coisa. Não, bolo não. Bolo engorda. Pede pão. Eu sei que põe, engorda, mas é melhor que não. Deixa eu ver você. Foi dormir? É isso mesmo que eu estou vendo? Foi. Os dois foram dormir. Você vai comer porque você está mal e depois você vai vir... Enquanto você come, você vai vir assistir. Aqui ele também está assistindo. Está super bem. Arthur está mal porque ele está furioso. Por quê? Dia de aula irritante. Está certo. Crise existencial de adolescente é o que a gente pode fazer da vida, né? E ele precisa subir de nível. Gente, eu não estou cuidando do Arthur e ele precisa subir. Ele ainda precisa... Não, vamos fazer alguma coisa aqui. Eu vou colocar ele para jogar videogame. Ele precisa fazer o quê? Ele precisa jogar videogame. Eu vou falar com ele para jogar videogame. Jogar... Jogar Blick Block. Preciso ir. Tá, tchau. Você já fez o suficiente. Obrigada pela ajuda por ter colaborado com... Ai, 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 ai. Isso. A Kira fez o bolo. Eu vou colocar... velas, acrescentar velas. Deixa eu jogar essas coisas no lixo. Jogar essas coisas no lixo. Deixa eu colocar isso no inventário de Arthur para ele não esquecer mais. E... É, ele precisa dormir, mas ele vai jogar ainda. Não custa nada só um pouquinho aí jogar. É bom que melhora, né? Você, quando acabar de comer, o senhor vai fazer seu dever, viu? O senhor já está desestressando. Você vai fazer sua lição de casa e depois você... Você tem algum traço? Você tem traço motor. Ai, não tem nenhum lugarzinho para ele brincar, né? Tem uma pracinha aqui perto? Acho que não. Porque se tivesse, não. Se tivesse, eu colocava ele para ir na pracinha brincar. Mas não tem. Então, ele vai ter que... Deixa eu ver. Vai fazer sua lição, vai. Você já está bem. O Arthur precisa... Nada. Precisa jogar para relaxar e esquecer o que foi que aconteceu lá na escola. E... A Esteta está tomando coisa. Tiraram a vela? É impressão minha? Tiraram a vela de aniversário. Eu não tinha posto? Ai, não. Tem vela. Eu que não estou vendo. Eu sou cega. Vocês estão vendo a vela? Eu não estou vendo. Eu não estou vendo vela nenhuma aqui. Só o Lecim, você está vendo a vela. Ela foi conversar com o filho. Ao invés de você conversar, você deveria ajudar seu filho, né? Para ele acabar mais rápido. Ajudar com a lição de casa. E você vai acordar que eu vou te envelhecer. Vem cá. Ele já acordou. Eu vou envelhecer ele. Fazer um pedido. Vem. Faz um pedido. não envelhece que eu quero ver como você vai ficar. E você precisa o quê? Isso mesmo. Faz a lição de casa. Você lê a minha mente. Bem, já me virou um adolescente. Eu perdi isso. Ai, nossa senhora. Gente, eu vou sortear aqui de olhos fechados porque eu estou sem meu celular. Então, ó. Estou de olho fechado. gênio, gênio da informática. E aqui também, ó. Ó, o olho fechado. Pateta. Foi. Foi. Ele virou um adolescente. Deixa eu ver. Nossa, ele ficou muito bonito, gente. Olha que menino bonito. Surpreendente. Muito bonito. Inclusive, eu vou colocar até ele pra fazer logo a lição. Fazer a lição de casa. Ele ficou muito bonito. Sério mesmo. Ficou muito bonito. Ele precisa fazer a lição de casa. Ele precisa comer. Ele precisa fazer um monte de coisa, na verdade. Mas eu vou colocar ele pra fazer a lição de casa. E você também já está indo. Ela está indo por conta própria. Eu não fiz nada. Então, eu vou jogar esse bolo fora, gente. Porque ele já tem bolo na geladeira. Eu não quero ele engordando. Nenhum dele. Está vendo como ele cresceu magrinho? Então, eu não quero ele engordando. Eu quero ele mago. Jogar as coisas fora. Você acabou a sua lição de casa? Acabou. Então, vai comer alguma coisa. Ó, só quer comer besteira. Essas crianças só querem comer besteira. Não. Não pode. Quer comer algo bom. Come pão. O que é que está estragado aqui? Eu não sei o que é que está estragado. Acho que é isso. Acho que eu vou jogar fora. Acho que é fora. É isso que está estragado. Come isso. Palito e salgados. Esse aqui joga fora. Ai. Gente, eu nunca acerto o lixo. Não é possível. Enfim, deixa eu colocar play aqui. Acho que ele acabou. Eu não sei se ele acabou a lição de casa. Acho que ele está muito desconfortável e está doente. Ele está doente. Droga. Coloca ele para tomar o remédio. Está todo mundo ficando doente. Todo mundo está doente. Deixa eu jogar no lixo. Eu não consigo. Solta. Pô. E até que fim. Deixa eu jogar. Ele já fez. Agora só precisa comer e eu vou colocar ele para tomar o remédio. Vou. Deixa eu pegar aqui. Colocar no inventário dele. Para ele tomar. Porque ele está febril. Não. Coloca no mundo não. Tomar o remédio. E você? Deixa eu ver. Deixa eu apertar play, né? Você precisa comer e ir no banheiro. Eu sei. Mas você vai fazer seu dever. E o Arthur está jogando. Ainda. Deixa eu ver aqui como ele está. Ele está no nível 1, gente. Nossa. Eu preciso que ele suba para o nível 2. 3. O Arthur atingiu o nível 2. Tá. Agora que ele atingiu o nível 2 eu vou liberar ele. Eu vou botar ele para fazer xixi. Eu vou fazer ele comer aqui. Depois eu vou colocar ele para dormir porque ele está com sono. E já que já temos extravagante. Complete sem vontades. Está certo. E agora que ele já ele dorme aqui, né? eu vou botar para dormir. E agora que o Benjamin já é adolescente ele vai dormir aqui, né? E a caminha do... Aí já é. Pronto. Agora, ele já tomou o remédio? Toma o seu remédio. Caio tomou o remédio e conseguiu combater o seu resfriado. Está certo. Está todo mundo gripado. Está passando para todo mundo. você já fez seu dever? Já fez. Ou não fez? Ah, ele não fez porque ele está desconfortável. Ai, Fábio está com fome. Gente, eu esqueci que eu tinha um filho. Mas ele está feliz. Eu não estou entendendo nada. Ele está feliz, ó. Está feliz, a vida. Vem cuidar do seu irmão. Dar a mamadeira. Trocar a fralda. balançar. Conversar. Você... Vou dar um palco para cuidar de todo mundo. Você está com fome. Não é isso? Está com fome. Vai no banheiro primeiro. Depois, come alguma coisa. Come biscoito. E... O que mais? Dorme. Dorme porque você está com fome. Você fez seu dever? Fez. Fez seu dever. Você fez seu dever? Não. Não fez. Não fez. Deve ser porque ela estava desconfortável demais para fazer. Então, depois que ela acabar de comer, eu vou colocar ela para fazer. E o Arthur está indo no banheiro. Cadê a Esther? A Esther está bem. Só precisa ir no banheiro. Vai no banheiro, Esther. É porque ela está grávida. É quando eles estão grávidos, os cingos, eles ficam mais... Coloca ela para fazer uma comida aqui gostosa. Deixa eu colocar prato rico em proteínas. Não. Biscoito. Tacos de peixe. Faz aí tamanho de festa. Porque tem bastante gente. Então, faz uma comida bem gostosa. Depois você dorme. Né? E ela está tomando um monte de café. Não sei porquê. Está virando a viciada em cafeína. Quer dizer em cocaína. Mas em cafeína. E o Fábio está bem. Ele está bem. Ele está verdinho. E ela foi dormir. Eu não quero que ela durma, sério. Eu quero que ela faça o dever antes. Porque é mais importante. Ela precisa subir de nível. Gente, ela está doente também? O Arthur. Qual a problema do Arthur? O Arthur está comendo. O que é isso? Congestionado. Ele está com... Ai, meu Deus do céu. Está tomando doente. Eu disse que ficava tomando doente. Vocês não acreditaram, não foi? Mas eu disse. A doença pegou todo mundo. Tomar remédio. Antes de dormir, você toma o remédio. Vai. Você já comeu bastante. Você já chegou no aniversário de Fábio. Aê, mais uma criancinha. Toma o remédio. Não, não dorme. Toma o remédio. Gente. Por que eles não me obedecem? Nossa Senhora. Toma o remédio. Tomou. Tomou. Tomou o remédio. Desculpa. Eu pensei que ele não tinha tomado. Agora dorme. Vai. Deixa eu ver. Você está fazendo o seu dever. Você está dormindo. Porque você fez o dever. O Benjamin também fez o dever. O Benjamin não fez o dever. O Benjamin está mal. Ai, não sei mais o que fazer com essas crianças. Pronto. Você já acabou de comer. Já, né? Gente, eu fico assim na tela, né? É porque eu sou cega. Eu não enxergo as coisas. É muito engraçado. Mas não se incomodem, não. Em breve ela vai se tornar... Ai, eu preciso mandar aquilo embora. Deixa eu ver. O que mais que a gente pode fazer aqui hoje? Ela acabou a lição de casa. É, só precisa fazer trabalhos extras. Vai dormir. Então, gente. Eu vou deixar por aqui, né? No próximo episódio, a gente vê o que a gente faz. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem no gostei. Hoje foi o dia de arrumar um pretendente. Ter um bebê. Clique no gostei. Comentem o que vocês acharam. Se inscrevam no canal para acompanhar essa série e todas as outras. E é isso. Um beijo no coração de cada um. E até a próxima. Tchau, tchau.